Fala gente, hoje eu tô aqui, peraí deixa eu ajeitar o microfone aqui Hoje eu tô aqui pra jogar, como vocês sabem né, vocês não são, vocês nunca se esqueceram Tô aqui pra jogar Brown Stars Vou baixar o som aqui, pronto, espero que vocês estejam ouvindo minha voz Vamos lá, peraí, como vocês já sabem, pique gema Vamos lá, peraí, deixa eu ajeitar o microfone Vamos lá, mano Vamos lá Já atira Deus, eles vão ganhar Vamos lá 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 Amém. Meu Deus! Eu tô sem falar porque eu tô muito nervosa. Vamos lá, vamos. Contagem agressiva. Vamos, equipe! Vamos, equipe! Meu Deus! Caraca! Que derrota feia, mano! Que derrota feia! Seu que Deus joga pique-gema. Vamos abrir aqui. Moedas. Acho que a gente vai ganhar... Tá, vai. Vamos em combate duplo. Vamos. Meu Deus! Vamos lá. Ah, tô com aquele... Aquele que joga a coisa, assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, quase que eu falei palavrão. Vai lá, meu filho, vai lá. Meu Deus. Vamos lá, meu Deus. E... Cara, que coisa... Que derrota feia. Pelo menos eu fiquei em classificação 4 e ganhei 2 troféus. Vamos lá. Meu Deus, vamos. Tá. Rapidinho. Vou só botar aqui no fone. Vamos lá. Vamos com outro. É, rapidinho. Não, eu vou em pique-gema, só que eu vou com outro brown. Isso aqui é bom? Vou usar ele. Pique-gema, selecionar. Vamos, meu filho, vamos, vamos, meu filho. Caraca, ele é uma bosta esse cara. Você lembra por que eu peguei ele? Tá, já vamos perdendo porque gema, né? Você vai mear e lembrar por que não tem uma bosta ese cara. Isso aqui é bom. Não é pra mim. V Faithinha. Vamos lá? Vamos lá. Caraca, eu tava enganada. Esse cara é muito bom. Ó, vamos lá. Ih, vem pro fotinho, tô vacilando. Como é que a pessoa morre, mano? E vem pro fotinho. Hum, então vacilou. Vem pro fotinho. E eu, a gente perdeu. Que derrota feia. Mano, que derrota feia. Mano, que derrota feia. E se eu quer dar aqui com o Barley? Eita. Caraca, olha esse número aqui. Olha esse número aqui. Meu Deus. Tá, vamos no último e vamos ver, né? Vamos no último. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, equipe, vamos. Ih, meu Deus do céu. Meu Deus. Se você não te mandar muito. Aí, boa. Vai logo, o tempo passa. Quatro, três, dois, um. Meu Deus. Mano, tem que ajudar eles, mano. Um, dez, um, nove, oito, sete. Eu tô nervosa. Vai. Eu vou chegar matando. Dois, um, ganhamos. Partindo encerrada. Ganhamos. Olha que vitória. Mais seis troféus. Vinte. Quarenta. Vamos lá. Tá. Mais tarde eu vou ali, Brostar. Vamos, vai. Cara, que maneiro. É... Eu tenho cento e dez troféus. Vou aceitar, né? Convite de amizade. Tá, aceito. É... Depois eu melhoro ela. Enfim. Eu tenho um amigo agora, né? Meu amigo, o Harrison Gamer, ele tem um clube aqui. Eu só não sei qual é o nome. Depois eu vou ver. Tá. Enfim. É isso. Se vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. E... Ativa o sininho. Se quiser, né? Porque... Porque... Eu não tenho muitos inscritos. Eu sou pobre. Sou noob. Então é isso. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. É isso. Falou e tchau. 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 Tchau.